Como funcionam os cupons VALEJOGOS para Nintendo Switch, que é uma nova forma que a Nintendo criou para economizarmos na hora de comprar os jogos. Nesse vídeo eu vou te ensinar como pagar mais barato em cima do desconto que a Nintendo está dando, te alertar sobre os possíveis problemas para você evitar e te mostrar uma lista completa para você poder aproveitar o melhor dessa nova funcionalidade da Nintendo. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e este canal é inteiramente dedicado a Nintendo, então se você tem ou quer ter o Nintendo Switch já se inscreve aí, deixa o like para essas dicas chegarem mais longe e ativa o sininho de notificações para não perderem os outros vídeos aqui no canal. Vamos lá, essa é a página oficial dos cupons para jogos do Nintendo Switch, aonde você pode pagar 500 reais e ter acesso a dois jogos de 300 reais, economizando assim 100 reais. É uma funcionalidade nova que a Nintendo lançou hoje, mas atenção, é uma funcionalidade exclusiva para os assinantes do Nintendo Switch Online. Eu já fiz um vídeo com guia completo sobre o Nintendo Switch Online com várias dicas, vou deixar na descrição para quem precisa. Mas já vai aqui a primeira dica desse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para o teste gratuito de 7 dias que a Nintendo está dando para o Nintendo Switch Online, assim você pode aproveitar essa oferta dos cupons VALEJOGOS do Nintendo Switch durante esse período de 7 dias sem você precisar necessariamente pagar o Nintendo Switch Online. Vamos lá, esses cupons são uma forma que a Nintendo criou de dar acesso à biblioteca de jogos publicados por ela no Nintendo Switch, ou seja, é uma biblioteca limitada de jogos, tanto com os atuais que foram lançados desde 2017, até jogos que estão vindo ainda no futuro, como o Bayonetta Origins e o novo Kirby, que vai chegar em português. E eu acho que futuramente a Nintendo também vai adicionar o Zelda Tears of the Kingdom para ser adquirido através desses cupons, então já fica ligado, porque eu sei que vocês vão querer comprar, vocês já podem economizar a partir daí. Como é que funciona? Você paga de antemão esses R$499, agora que você adquiriu esses dois cupons, você tem direito a utilizar cada um deles por até 12 meses desde o momento da compra. Ou seja, digamos que você compre hoje, dia 1º de fevereiro, você tem até dia 1º de fevereiro de 2024, para poder resgatar dois jogos dessa lista aqui que a Nintendo está oferecendo. São jogos como Kirby's Return to Dreamland Deluxe, que ainda está em pré-venda e chega no final do mês, Bayonetta Origins, que chega só em março, e também grandes clássicos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, mas como vocês podem ver, tem vários jogos aqui, até de outras empresas, como a Square Enix, mas publicados pela Nintendo. Eu vou deixar o link dessa lista aqui na descrição, para vocês poderem conhecer todos os jogos que vocês podem utilizar para resgatar com esse cupom, Animal Crossing New Horizons. Basicamente, se você quer um jogo de Nintendo Switch e ele é da Nintendo, ele provavelmente vai estar aqui nessa lista. Como por exemplo, o novíssimo Fire Emblem Engage, que acabou de ser lançado. Como vocês podem ver, esses jogos todos custam R$299,00. Somando, está R$598,00. E é aí que vem a economia, né? Você vai estar pagando por eles, em vez de R$598,00, R$499,00. E vai mais uma dica para vocês aqui. Você não precisa pagar esse valor todo de uma vez só. Como vocês podem ver, se vocês entrarem na eShop de vocês e clicarem no menu do Nintendo Switch Online, vocês vão encontrar o produto bem aqui. Isso significa que você pode entrar, por exemplo, na Nuvem, que é a loja oficial digital da Nintendo no Brasil. E lá na Nuvem, você pode comprar créditos da Nintendo eShop. Por exemplo, um crédito de R$250,00. Você compra dois desses créditos e na Nuvem, você pode parcelar em até três vezes esse valor. E também pagar em outros métodos de pagamento. E o interessante é que você vai ganhar 625 drops, que é o cashback da Nuvem. Que também vale um centavo, ou seja, R$6,25. No total, a sua economia, em vez de ser R$99,00, fazendo dessa forma, você pode parcelar em três vezes sem juros. E ter uma economia de R$111,00, o que, claro, é bem melhor. Eu vou deixar o link da Nuvem aqui na descrição. Por favor, utilizem o meu link afiliado, que ajuda pra caramba. E é mais uma dica de economia aí pra vocês. O interessante é o seguinte. Você pode ter até oito cupons ativos na sua conta por vez. Ou seja, você pode comprar quatro desses aqui, pra poder trocar por oito jogos no futuro. E você não precisa utilizar todos de uma vez. À medida que os jogos que você quer for saindo, você pode ir comprando. Então, a galera vai comprar esses cupons, guardar. Quando sair um jogo que te interessa mais, de repente no final do ano, o Zelda Tears of the Kingdom, você vai trocando esses cupons. E assim, em vez de você estar pagando o valor cheio do jogo, você vai estar pagando o valor com desconto. E também parcelado através da Nuvem. Então, é basicamente isso, amigos. Recapitulando aqui pra facilitar o entendimento. Você precisa ser um assinante do Nintendo Switch Online, para poder comprar esses cupons. Ou então, você pega o seu teste gratuito de sete dias do Nintendo Switch Online. Que eu vou deixar o link na descrição. Você pode vir aqui na Nuvem, comprar aqui dois cartõezinhos desses de R$250, parcelado em três vezes. Você vai ganhar o cashback da Nuvem. E aí, você entra na eShop do seu Nintendo Switch e compra os seus cupons do Nintendo Switch Online. Ou então, se você quiser, você pode comprar diretamente os cupons, sem precisar utilizar a Nuvem. E aí, você vai ter dois cupons para poder trocar por qualquer jogo desta lista aqui. É importante. O jogo, ele tem que estar nessa lista aqui, tá? Como você tem dois cupons, você pode trocar por dois jogos. Você tem até um ano para utilizar esses cupons. E você pode ter até oito cupons acumulados na sua conta Nintendo. É importante notar que essa aqui é uma oferta que pode ser temporária. Em meados de 2019, antes da Nintendo chegar de volta ao Brasil, ela fez essa mesma oferta lá nos Estados Unidos e em países da Europa. Durou alguns meses depois da Nintendo, removeu essa oferta. E anos depois, eles estão voltando com isso agora. Então, aproveite aí, enquanto há tempo. Se você tiver uma graninha, está pensando em comprar um jogo de Nintendo Switch aí mais para frente, de repente, você pega os cupons agora parcelados, segura eles e aí você vai pegando os jogos que você quiser à medida que eles forem sendo adicionados aqui na lista. Espero que esse vídeo tenha ficado fácil de entender. Compartilhe ele com outras pessoas. Vou lançar uma versão em shorts dele aqui no YouTube também e no meu Instagram, arroba Rodrigo Coelho C, para facilitar o entendimento de todos e o compartilhamento também. Então, me segue nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C. Deixa o like aqui nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal Coelho no Japão, se você preza o seu dinheiro, se você tem ou quer ter o Nintendo Switch. E lembrando da dica do site nintendobarato.com.br. Se você está querendo economizar, não sabe aonde que o Nintendo Switch está mais barato para poder comprar, nintendobarato.com.br lista todas as principais lojas confiáveis presentes no Brasil que tem o Nintendo Switch. Indica para você aonde que está mais barato. Isso vale também para os jogos e mídia física e para os micro SD cards adequados também para o seu Nintendo Switch, porque o site é feito com uma curadoria manual humana. E é atualizado também de hora em hora, então a informação está sempre fresquinha. E agora, se você curte as dicas aqui do canal e quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro aqui no canal Coelho no Japão e utilizar os meus links afiliados da Amazon que estão aqui na descrição com vários produtos que eu recomendo para vocês e eu utilizo relacionados a Nintendo, como acessórios, controles e muito mais. E já deixa favoritado aí, ó, coelho no japon.com.br Amazon. No seu browser, na hora de você comprar qualquer coisa por lá, entra no site através do link que você favoritou aí. E aí, qualquer compra que você quiser, você vai estar dando um apoio aqui para mim, tá bom? Então, muito obrigado, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu! Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vocês entram aqui na Nintendo eShop. Escolham a conta que vocês têm assinado aí o Nintendo Switch Online. Ele vai entrar na eShop. Você espera um pouquinho. E aí, você vai encontrar aqui, ó, Nintendo Switch Online. Se você comprou o cartãozinho na nuvem, você já coloca o código dele aí para ele adicionar os créditos. E aí, você vai clicar nessa parte aqui do Nintendo Switch Online. E aí, quando vocês entrarem, vocês vão encontrar todas as ofertas, os aplicativos, as coisas grátis que tem, né? E aqui vai estar o Game Vouchers. Você pode clicar aqui nos Game Vouchers. Depois, você vai ver que dá para comprar ele tanto com o seu cartão de crédito, quanto também dá para comprar utilizando os pontos, né? Aqui, ó. As pontuações se você tiver moedinhas de ouro. Então, fica a dica aí para vocês.